Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje trago para vocês uma proposta de atividade incrível para trabalhar no período de alfabetização. Mas antes disso, deixe o seu joinha no vídeo e inscreva-se no canal. Agora sim, vem comigo! Nada melhor para criança do que aprender brincando. E vocês concordam comigo que para alfabetizar uma criança não precisamos ficar presos em cadernos e cópias? Podemos utilizar jogos, recursos, atividades lúdicas, o corpo, para que o aprendizado seja mais significativo. E pensando nisso, hoje nós vamos brincar. Brincar de construir palavras, frases, textos, utilizando peças de encaixe. Essa atividade pode ser realizada com crianças que estão no período de alfabetização ou também com aquelas que demonstram dificuldades na leitura e na escrita. Através dela, você irá trabalhar a escrita das palavras, sequência, coordenação motora, atenção, apercepção, que faz a criança perceber qual a palavra que deve ser encaixada para dar continuidade à frase ou quais são as sílabas que devem ser encaixadas para formar, por exemplo, a palavra sapo. Tudo de uma forma muito lúdica. E quem testou este recurso na prática foi a professora Tatiane Grando da escola Maria Fortunata Armanini com o seu aluno Paulo Henrique, de 7 anos. Veja que lindo! Escola! Escola! Muito bem! Parabéns! Vamos para a próxima palavra. Muito bom! Muito bom! Ótimo! Muito bem! Agora eu vou montar frases. O menino joga bola. A pipoca pula na panela. Outra ideia é entregar uma frase para a criança, onde ela irá observar as palavras e construir com as peças a escrita. Também você pode trabalhar com músicas, rimas e textos fatiados, colocando as frases na sequência. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Não esqueça de imprimir o material para confeccionar o recurso, que está disponível no link aqui embaixo. E de deixar o seu comentário, que eu vou amar ler. E é claro, vamos juntos seguir acreditando na educação. Um grande beijo! Até o próximo! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri